Onde que está o presente? É, onde que está o presente? Põe o banquinho pra sentar já. Eu mostro o pedal pra ele pisar. Olha o presente, ó. Olha o resto. Olha o só. Sim, sim. Tira o outro de cima, tem um sobrando ali. Bate, bate. Olha que lindo. Acompanha aquele grande mais perto dele. Aqui ele é solto, tá vendo? Que lindo. Ele só está batendo ele. Ele está batendo o outro de cima, ele está batendo os outros. Presta aqui, papai. Presta aqui. Presta aqui. Presta aqui, solta. Presta aqui, papai. Esse aqui já veio quebra, né? Presta aqui. Presta aqui, papai. Isso. Olha que lindo. Isso. Vamos lá. 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 Pisa no pedal aí 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 Acabou?